Música Tirou a roupa, entrou no mapa em cima, Deus que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher, meu amor te dava até a doce Sem roupa ela é demais, também por isso vem Deus Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda a tarde, eu tenho a brilheira Já se foi aquele tempo da ladeira e não, já se foi aquele tempo da ladeira e não Meu escritório é na praia, tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, já Meu escritório é na praia, tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, já Fiquei então, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixa viver, deixa ficar, deixe estar como está Meu Deus me dá motivo, pois eu parvo tanto brilho, ela vai ignorar a esperança Eu ainda fico, eu tô fritando aqui, eu vou ficar na gringo, mas Se eu não falo, hoje tá mais no caderno mais O dia pra solas se sentem em paz, pessoas ao redor nunca me entendem O dia pra solas se sentem em paz, pessoas ao redor nunca me entendem Eu tirei a roupa e tomo uma penseira, Deus que me confusse Tu me desentra a saúde, eu não te dava a tua luz Se eu não te ver, é de paz, eu caminhei o seu bem Eu estou bem, eu tenho que tomar, não pesa ainda, bem que o arroz Eu me guardo a sol, eu não sei o tempo da tarde, nem a minha menteira Já se foi aquele tempo da ladeira e não, já se foi aquele tempo da ladeira e não Se eu me pare na praia, eu tô sempre na área, mas eu não vou da tua laia e não Então, deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu estar conquistar Deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu estar conquistar Deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu estar conquistar Deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu estar conquistar Deixa eu viver, deixa eu viver, deixa eu ficar, deixa eu estar conquistar E são bonitas em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma, mas não tem conteúdo E hoje eu acordei, querendo ver o mar Mas eu moro no meio de uma selva de pedra Eu vou mudar, e todos nós Que me faz sonhar E eu quero uma sereia Que me dia moraria Eu vou mudar o arroz Agora que vai sonhar Tem o que me ajudou Desde a vida que me saiu lá Nessa cidade quando bate na fissura É fundida, essa violência, essa loucura Prega, filho, erro, no banho, lembra o pílido Nessa cidade quando bate na fissura É fundida, essa violência, essa loucura Prega, filho, erro, no banho, lembra o pílido Agora, pela estrada eu vou ouvir o som Pague o que eu vou fazer na mão Vou ficar na praia todo dia Vou ficar na praia todo dia E hoje eu acordei Querendo ver o mar Mas eu moro bem no meio de uma selva que eu vou mandar E todo o céu do rio É o que me faz sonhar E o que me ajudou É a hora da sua vida Minhas minhas estão no sol Minha galera está no mar E eu quero uma sereia E a hora da sua vida E todo o céu do rio É o que me faz sonhar É o que me ajudou E a hora da sua vida E a hora da sua vida Nessa cidade quando bate na fissura Fugir dessa violência, essa loucura Pega, filho, erro, no banho, lembra o rio de Trapanda Pega, filho, erro, no banho, lembra o rio de Trapanda Pega, filho, erro, no banho, lembra o rio de Trapanda Pega, filho, erro, no banho, lembra o rio de Trapanda Pega, filho, erro, no banho Bom demais Bom demais Bom demais Bom demais Vinda Batareia Vinda Na verade Uma vida Cereia Vinda Batareia Eu tô pegando a saideira, eu tô pegando a saideira Eu já fiz minha cabeça, e hoje tá quebrando a vara, incrível que pareça E o vento rirou, se assim abriu, me parajeitou Vou voltar no meio-dia, na areia acabou Eu tô pegando a saideira, eu tô pegando a saideira Eu já fiz minha cabeça, vai Medina Brasil Eu já fiz minha cabeça, e hoje tá quebrando a vara, incrível que pareça E o vento rirou, se assim abriu, me parajeitou Vou voltar no meio-dia, na areia acabou Porque é linda, lá na areia Ligna na beira, uma vida sereia Ligna, lá na areia Ligna que entra aí na roda, calma Eu tô pegando a saideira, eu tô pegando a saideira Eu já fiz minha cabeça, e hoje tá quebrando a vara, incrível que pareça O vento rirou, se assim abriu, me parajeitou Vou voltar no meio-dia, na areia acabou Eu tô pegando a saideira, eu tô pegando a saideira Eu já fiz minha cabeça, e hoje tá quebrando a vara, incrível que pareça O vento rirou, se assim abriu, me parajeitou Vou voltar no meio-dia, me parajeitou Vou voltar no meio-dia, lá na areia E na beira, uma vida sereia Ligna, lá na areia 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 Música É no balanço da rede É no balanço do mar Eu vim plantar uma cedete Terra doce da paz E quanto tempo passa eu fico aqui Olhando para o céu Como uma abelha